A festa começou com a chegada do boi garantido na rampa do mercado. Centenas de torcedores esperavam o boi para acompanhá-lo até a praça da catedral. A minha pampa, oi contrário, você sobe, você tem inveja das nossas toadas. Esse é o boi garantido que topa qualquer parada e o contrário. Em seguida, ao ritmo da batucada nota 10, o cortejo seguiu para a praça, onde estava armado o palanque oficial. Foi a primeira vez que o garantido anunciou um tema no evento. Finalmente, chegou o momento esperado e o tema é anunciado. É inesquecível para a nossa história! É assim que se brinca de boi, é assim que se brinca de boi. Foi, foi, conquista todo o Brasil, na pureza do meu povo vermelho. É assim que se brinca de boi, foi, conquista todo o Brasil, na pureza do meu povo vermelho. Além do tema, a diretoria do Bumbá anunciou a volta à baixa de São José dos artistas Teco Mendes, filho do consagrado artista Jair Mendes, Oséias Bentes e do figurinista Werner Botelho. O presidente do Conselho de Artes, Edvão Oliveira, anunciou ainda a publicação do edital de toada de 2018 e que o Bumbá irá produzir vários clipes de toadas com a participação dos itens do boi que serão veiculadas nas redes sociais. Depois, foi a vez da diretoria apresentar a nova Cunhamporanga do garantido. É Isabelle Nogueira. O prefeito Frank Bigarcia prestigiou o evento do garantido e ganhou uma camisa da diretoria do boi e vestiu para confirmar que, no garantido, todo mundo é mais feliz, até os políticos. Eu vim prestigiar o garantido com o prestigio capricioso no sentido de que a gente possa, a cada ano, melhorar esse que é o maior símbolo cultural do estado do Amazonas e é o maior festival folclone do Brasil. Portanto, fico feliz pela criatividade das duas diretorias de transformar o lançamento do tema num grande calendário turístico-cultural do município de Parinti. Sem dúvida nenhuma, o garantido faz a arrancada rumo ao 32º de Itabaixa. O garantido na vanguarda, inovando sempre, lançou um tema que vai nortear, sem dúvida nenhuma, mais uma vitória do garantido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma